um novo quadro, né? Os bastidores, né? Que é a parte que a gente faz o loot, o bastidor XP, pra quem gosta de ver, tem gente que não gosta. Vamos puxar, colocar no mapa já com jogadores. Ótimo final. Aquele troll não tinha machado? Eu lembro de ter lido machado. Não, martelo, ele tem o martelo na mão. Ah, é martelo que eu queria entender. Eu troquei as palavras erradas, o martelo e uma faca. Mas não tem problema, você jogou o martelo. Esse eu queria jogar. Não, dá um D12. O JJ, fala. Eu curei o rogar com 12, pode ser? Pode, eu ia chegar nessa parte. Não sei o que vocês vão fazer, né? Que agora é 6 da manhã. Eu anotei aqui as magias que o Zet jogou e que o Arquimeno jogou também. Então daí é bom que vocês entendam o que eu tenho anotado aqui. Depois eu vou dar uma olhada na ficha. O mais importante aqui é o seguinte. Vamos passar o XP que eu tô quente. Eu lembrei, né? Que é a parte importante da situação. Primeiro XP. Quem é que fez a abertura de lembrar os fatos que aconteceram na aventura passada? Eu. Ema, né? Então pode jogar um D300, Ema. Por favor. O que que é... Joguei pra anotar aqui na minha agenda que eu vou conferir... Eu vou ver. Opa! Foi bom. Bom, bom, bom. Quem é que é um negócio dos mortos que eu anotei aqui um D100 no comecinho, né? Eu perguntei. Perguntei que vocês estavam mortos. Ah, tá, tá, tá. Sobre a tua visão lá. Um D100, Ema. Bem, bem, bem sacado por causa da tua situação lá dos mortos que você... Tá sabendo. Tá sabendo. E tem aqui um... Um D200 pro Luiz que fez no comecinho alguma coisa. Deixa eu lembrar por que que tem um D200. Luiz, foi... Ah, tá. Sacada que você conversou com o Mitrio ali. Eu não sei por que eu dei um D200. É, por causa do Zac Pierre, aquele safado. Eu não sei, mas foi o D200 por qual motivo. É que eu vou anotando muito rápido e acabo me perdendo. Mas está aqui o teu nome, o D200, você fez alguma coisa antes de sair do bar ali. Eu sei porque ele ofereceu o tonel lá, dos negócios, falou do... Perguntou se o cara lá tinha ligação com não sei quem. Foi. Ele falou assim, né? Foi isso aí. Perfeito. Bem buscado. Agora vamos pra aqui. O mais tem mais é uma coisa que eu já risquei ali. Agora é o seguinte. Um D300 pra todos vocês pela batalha. Todo mundo participou. Bem sacado o Hogar, que foi pra cima. É, pra isso que o Zé Guilherme Guerreiro tem que proteger os parceiros. Todo mundo jogou. Nossa. Deixa eu anotar aqui. Puta que pariu. Ou não, puta não falei. Tirei a pauta. Vou tentar um bip depois. E... Um D300. Esse D300... Deixa eu ver. 200 e... 299. 237. E quando eu dou, não é pra tirar o número alto. Tem mais o seguinte. Podem fazer também mais um D300 pelo roleplay de todos vocês. Perfeito. O quadro ficou muito bem gravado. Esse é o novo já, né? Ah, agora foi. Agora foi. Vocês estão jogando o valor. Eu tenho que pegar o mouse lá pra ver se estão roubando. Ai, que pode. Carinha. Eu tô... Foi 265, 10, 6, 2, 7, 4. Eu mando aqui no chat. Não, eu tô vendo aqui. O Zé sempre tem que estragar, né Zé? Eu sei. Eu tava tão bem. Arquimenos, pode jogar um D300 porque você matou a criatura. Você deu o último golpe. Não importa quem tenha dado mais dano. Quem tá o último golpe tem esse prazer aí de ganhar um D300. Isso é padrão. Né? Pô, cara. Tem uma coisa que eu fiz aqui. Que eu tô tentando incendiar os jogadores que morrem. Você tá ligado o Zayardinho lá do Cocu, né? Lá. Eu tô adorando a nova sequência lá. Quando o cara morre, o que acontece quando ele vem da pós-vida? Ele não fica mais poderoso? Tipo, pô, eu aprendi uma lição pra não tentar cair de frente com o troll. Conferem? Então você pode rolar um D500 porque você conseguiu vir da morte, cara. Então eu vou dando esse bônus aí pra quem morrer. Só não tentei morrer nas aventuras que você pode não voltar aí. Eu tô bem seletivo com isso. Eu que tô com um pouquinho de azar aí porque eu tô perdendo pros mestres aí. Pode rolar um D500. Boa, boa. Pra você ter morrido. E tem mais ainda. Tem um negócio, uma magia que foi muito importante. Só não lembro quem fez. Que foi a magia do regenerar, que ele não pôde mais regenerar. Quem é que lançou? O Arquimenos. É o Arquimenos. É a minha magia que não permite. Pode jogar um D200 aí, Arquimenos. Foi o que eu anotei aqui. Pode ser que tenha colhido mais coisas, gente. Que vocês iam fazer de especial. Mas foi o que eu consegui ir pescando aqui. Beleza. Isso, isso aí. E agora o do Judo das Criaturas. Tem mais isso aí. Esse é um bônus. E esse bônus vai assim até chegar no nível 5. Depois do nível 5 as coisas vão diminuindo pra vocês não se animarem muito, né? Troll superior, 2800 XP. Nossa. Ele tem... Tem mais XP ainda. 2800 pode dividir, né? Ele é considerado na evolução, na escala da 5ª edição, uma criatura de nível 8. Então, daria pra dois jogadores, né? Tá dividido por quatro, né? Por quatro. Só tinha quatro aqui. É, tem mais um Globlin que eu vou somar aqui. Não, não, não. O NSX não tá aqui. O NSX não recebe. Ele não participou da aventura. O mais que seja especial ali. Era paciência. Não posso fazer milagre. Foi um, dois, três, quatro, cinco Globlins, né? Eu vou contar só. Hã? E por que você não vai dar menos? Cinco Globlins que vai dar 500 XP. Pode somar aí e dividir por vocês quatro. 100, mais 700. E a luteira. E a luteira do bicho lá. Eu tô no quinto. Ei! Eu também. Você tem que descansar. Ei! Ou não. Eu nem preciso de habitantes daqui. Vou dormir. Boa! Eu tô precisando mesmo que eu tô com 10 pontos de vida. Tá, agora vamos pra parte. O lute, faz um, todos vocês vão jogar como eu posso jogar a tabela antes de pegar o lute tudo grande. Jogue ali um d, um lute pro, jogue um d20 seco aí somando inteligente, investigar, investigação. Jogue dois cada um pra ver se vai pegar o básico. Primeiro um, que eu tô olhando aqui no mapa, que eu já faço anotação e já passo, passo o gosto de medo. Opa! Opa! Tá, aqui menos, tirou um 21. Boa! Ah, tá, investigação, afinal. Zit. Só achar aqui. Vixe. Tirou, Zit não achou nada no primeiro, 21. Ah, e a irmã conseguiu. São dois? São dois, mas rogaram, não achou nada. Podem fazer mais uma, esse é o primeiro, agora a segunda opção. Ok. Ah, 21, rogar. Tritei. Vai, 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 vai. Aí! Dezenove. Todo mundo vai achar alguma coisa. Celular, peraí. Dezenove, primeiro foi uma coisa. XP. Tá faltando da Ema e do... 14 para o sexto. Só da Ema. Devo dizer que hoje foi uma das sessões mais intensas. É, sempre tem que ficar. Gente, perdão, o telefone tocou. Malzão, hein? Não tem problema, não tem problema. Se o troll passa naquele dado e não toma aquele susto... Ih, eu tirei, eu tirei um crítico, cara. Falta mais... Eu não tô vendo, você tem que rodar mais um aí, que é a investigação. Mas eu vou dar investigação. São dois, filho. São dois. Ah, tá. Primeiro é dinheiro, o segundo é item mágico. Ah, eu vou jogar. Só vou ganhar dinheiro. Porra. Cadê, cadê, cadê? Eu só peguei item mágico. Eu tomara que eu tenha achado item mágico. Dá nove. Não, não, não. Ema, você ganhou... Quem tirou primeiro foi a Arca Menos e a Ema, né? Ema, você ganhou... Achou... 17 vezes 3 peças de ouro. 17 vezes 3. E 7 peças de prata. E 51 de ouro. Isso, como você tirou 20 na escala, né? Então a gente dá... 17... Ó, de novo. 17 arca menos... Também não, né? Tá jurando. 17 vezes 4 peças de ouro, Arca Menos. Ok. Eu vejo quanto dá. Deixa eu anotar no XP que tava na calculadora. Ah, e 3 peças de prata. Lembrando que... Vocês vão ali, pegando nos corpos, no Globlin. Você vê que o Globlin tava saqueando. Por isso que ele tá com essa quantidade maior. Geralmente o Globlin não carrega com tudo isso, né? Você também percebe que eles estavam carregando algumas mochilas, tipo sacola, com cataria, alguma coisa assim, né? Mas no caso de vocês, é isso. E quem é que tirou 21? Hogar. Hogar, joga uma tabela aí que... O Zid não ganhou nada, tá, Zid? Pra ganhar arma mágica tem que ser 20 ou 25. Joga uma tabela no 1d10, por favor. Deixa eu abrir o livro do Mestre aqui na página certinho pra não roubar você. Mestre, enquanto você tá olhando no livro aí, eu vou pedir pra o Aquimenos pra ele olhar aquele anel meu. Sim, pode chegar lá. Pode. Depois me lembre de fazer em um game que você pediu pra ele ver. A gente já tá em um game. Não, a gente tá em um game, beleza? 7, pode pedir. Tamo gravando. Deixa eu abrir o livro do Mestre aqui, que eu já vejo a tabelinha. Já vejo qual... Se tirou 7, né? Só me dê 10 minutinhos. Já resolvemos isso aí. Tem gente que gosta, gente que não gosta de ver essa parte lute, por isso que eu separo. Fica como bastidores. E o Faustão. E o Domingo tem a continuação, né? Sim, sim. Tem gente que ficar se arco aí pra dar umas férias. Resolto. Já vou anotar isso aqui. Eu tinha pegado 3 pedras escuras no outro lute, eu sei o que que é isso aí, ou JJ? Não, você tem que identificar. Você sabe que são valiosas, você vai olhando. Quer dizer, valiosas e deliosas, né? Mas você sabe que... Eu até tenho anotado aqui o que você pegou. Tá. Eu acho que eu peguei esse também. Você tirou 7, né, Rogar? Aham, sim. Deixa eu ver aqui. Ó, tabela E. Joga um D100, Rogar, por favor. Eu gosto que seja na sorte. Esse aí você chegou no Orc, depois você tá meio mancando. Você foi ver o Orc ali, que ele tem um machado, uma espada, eu já passo dele. Mas esse foi avistar no Orc. Nossa, muito nice. O que você tirou? Não tô vendo a ficha. 92? Deixa eu olhar aqui a tabela. Dá um cajado aí. 92 é um bom valor. Deixa eu só achar o que que é aqui. A tabela 7, 92. 92. O que é o que você descolou? Uhum. Jogue mais um D100 em Rogar. Você passou por uma tabela especial agora. Hum. Vamos lá, pra baixo, na tabela especial. Eu tinha anotado aqui as tabelas, só que eu joguei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 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 seis. Eu tenho fé. Certo. Qual o valor que você tirou, Rogar? O segundo foi 68. Porra, se você tivesse tirado 90, 90 pra cima, você ia pra ter fato. 68? 68. Aham. Tabela. Uhum. Seguinte, ó. Você quer ser ferreiro, né, Rogar? Sim. Você começa a mexer ali no Orc. Você vê que o Orc é grande, né? E vê que ele tinha uma sacola do lado ali, presa ele. Tinha um monte de coisinhas. Joga um D10 aí, que eu te dou a tabela inferior agora. Eu vou colar no que você encontrou. Só que você não reconhece... Sim, só vai acontecer isso aqui. O que você tirou no D10? Oito. Esse oito você encontrou um D4. Você encontrou isso que eu tô colando pra você. Só que você tem que colocar ali uma observação. Coloca a aventura de hoje, que é Cidade Bandir Troll. Tá ligado? Eu sei o que que é. Nossa. Você viu que o Troll era grande, tava numa sacola grande. Daí você encontrou isso aí. Só que isso é um formato humano. Então você tem que... Só que você viu que tava bem guardadinho. Dentro disso ali, você encontrou um D4. Joga um D4. Isso. Joga um D4. Joga um D4 aí, Rogar. Agora que você tira quatro. Era pra eu jogar, mas um D4. Vamos ver roubar. Quatro. Perfeito? Dentro dessa sacola você encontrou dois pergaminhos. Quando você pega um pergaminho e se desenrola, você fica emocionado. Você vê que tem o desenho da armadura, só que tem uma linguagem estranha no pergaminho. Tá? Eu leio. Eu leio. O outro pergaminho você vê que tem outras coisas escritas. Então você tem dois percaminhos iguais, um terceiro e outro dentro da sacola você encontra três frascos. Pode notar. Dois vermelhos e um azul. Os frascos são pequenos, você vê que são pequenininhos. O quê? Os frascos pode usar identificar? A regra de identificar o que é frasca é tomando, pelo que eu tô sabendo. Pô, só não brilha no identificar magia, pelo menos eu acho que não. Porque não brilha no identificar magia, ele fala o que o objeto faz. Ah, fala? Eu não lembro ter ido identificar. Você aprende suas propriedades e descobre como utilizá-lo. Me pegou, por quê? Tá, vamos... Já vou deixar avisando vocês. Tá, pode ser. Então você... Posso rolar então, identificar? Já que a gente... É que eu acho meio estranho você identificar um líquido que não é mágico, identificar magia. Mas essa descrição... É que você vai provando, de acordo com a regra, você passa um tempo mexendo no item, você já identifica o que ele faz. É. Na magia, ele te dá uma leitura completa da aura do item, né? É que eu não curto essa... Eu não entendi, eu entendo qual é a função. Só não curto a realidade dela, né? Mas tudo bem. Seria um scan. Mas tudo bem, vamos seguir a regra. Não estamos ainda na nova fase, terceira temporada aí. Mas na terceira temporada, vai esquecendo identificar a magia como você conhece. É igual, mas não pra pressão. Eu vou botar detectar a magia aqui, então eu já não vou nem escolher. É isso que ele tá pensando. Pra detectar a magia, o meu é identificar, é diferente. É outra magia. Ah tá, é isso que eu tô... Tu é identificar. Exatamente. O meu é identificar. Tá no clube aí. Você vê que é duas poções de cura e a azul é uma poção de... Um cheiro estranho. Veneno. É que eu vou até anotar aqui pra ler direitinho esse negócio de poção. O que eu não concordo que você jogue ou corte é que você identifique magia, né? Poção. Vamos ver se existe uma regra alternativa da quinta edição. Poção, regras. É, outra coisa, né? E daí você corta... Só um minutinho, rogar. Na minha opinião, você corta habilidade de urbanismo, habilidade do cara que cria poções, né? Tipo, que corre atrás disso. Mas é por isso que essa magia é um ritual. Ah, mas então você demora 10 minutos pra descobrir, então. É, vou pegar cada itemzinho ali, vou dar uma analisada. Faz o ritual, chama o Deus, ajuda quem desse item. Não é uma coisa que acontece, não. Agora você me explicando com esse ponto de vista, mesmo assim, daí até passa. Porque agora vocês têm o que me dizer. Vocês vão descansar só um pouquinho, rogar. Vocês vão pra frente. Isso já é 7 da manhã. Esse conflito deu uma hora aí. E 7 da manhã. A galera já tá saindo da cidade. Pensem nisso, me respondem off-game. Fala, rogar, pra gente fechar o quadro. Lutz. É, você já falado que era... Só um minuto. Pode? Enquanto ele tá vendo o que ele vai pensar e falar. É, o rogar, você falou que tinha dois pergaminhos de linguagem estranha com desenho de armadura. Isso. E um pergaminho... É, um pergaminho tinha a imagem da armadura que você pegou ali, né? Tinha descrições e tinha uma linguagem estranha. Qual é a língua que você consegue ler, rogar? Ah, peraí. Comum, dracônico, demoníaco e anão. Não. Nenhuma dessas línguas tá naquele pergaminho. Eu vou falar aberto, porque eu queria saber uma coisa. Tá, é o que tá ali. Você não fala... Tá, outra coisa. Você já ouvia falar também que havia um terceiro pergaminho. Esse pergaminho terceiro tem o que nele? Não, não, não. Perdão, o terceiro são três pergaminhos, né? Dois iguais, com a mesma língua, né? E o outro é com a língua semelhante àquele pergaminho. Vai fazer alguma coisa com eles? Então, no caso, são três pergaminhos de como fazer a armadura, no caso. Não. Um é de armadura, que você percebe que tem o desenho. O outro só tem vários escritos. Outros dois pergaminhos. Ah, tá. Nível 5, boa, parabéns. Aí, outra coisa. A armadura de Brunia do Trau Superior, quanto de CAC ela dá? É 16. 16 com destreza mais um, ou mais dois. Isso é o que você sabe, né? Mas você vê que ela tá muito limpa, bem bonita, bem... Você como um guerreiro diz, ah, essa aqui é minha, mas você vai ter que levar pra alguém forjar, alguma coisa. De Brunia, ah, não, essa Brunia é vagabundinha, é 14. Tá, eu pego os pergaminhos e mostro pro Arquimenos, você tá decifrando pra mim. Isso, Arquimenos, que língua você lê? Todas. Como todas? Sério? Compreender idiomas. Isso é magia? Também. É um truque? O Arquimenos, ele foi montado pra ser um personagem de leitura e informação. Mas qual o nível da magia, é Arquimenos? É um ritual de primeiro nível. Você vai pegar como ritual? Ela é um ritual, ela tem que ser usada pra mim como ritual. Não, você vê que é linguagem élfica, daí você olha ali e vê que... Ah, eu sabia que era elfico. Sabia que era elfico. Eu não ouvi o filme sem falar. Sabia, sabia. Aí você vê que é elfico, aí você vê que são dois pergaminhos de sacerdote, né, de clérigos, né. Uma... Eu posso depois pedir pra rolar ali o dado e descobrir, tá? É, eu falo pra ele que eu vou estudar depois, porque eu demoro um tempo pra estudar pergaminhos. E daí o outro pergaminho tá escrito assim. A brumeia, ela é de... A primeira coisa que você lê é isso aqui na descrição da imagem da armadura que o Arquimenos tem. Aí você lê essa parte ali, daí ele explica como montar, configurar, as propriedades disso, entendeu? Uhum. Ah, mestre, eu ia perguntar... Só que eu vou considerar que o Arquimenos fez isso de uma outra hora, porque nesse momento não é fácil parar pra fazer esses rituais. Ele abriu o pergaminho. O rogar abriu o pergaminho do meu lado, não abriu? Não sei, não vi se ele tem que olhar o seu lado. Não, então, eu ia perguntar, porque eu estava nos pés do seu... Que eu lembro que você ter olhado pra ele, não sei o que, virado as costas e ter saído de pé nele, ou eu tô errado? Se eu xingou ele lá, ou eu tô errado? Hello? Caiu ou não? Caiu? Agora que tá emocionante a gravação? Ô, caraca. Beleza. Então, acabamos o LUT. Caiu. Pessoal, fechamos aqui. Eu vou botar um F5 aqui. Essas são os bastidores dos LUTs e prêmios que a gente faz a gravação, porque alguns pessoal que assiste o nosso vídeo perguntam como é que a gente faz a entrega. Caiu a minha internet, é culpa foi minha, pessoal. Como é que a gente faz a entrega de prêmios, de feed, porcentagem. O pessoal enfrentou um troll superior. Uma evolução do troll normal que a gente fez hoje. Se gostou do vídeo, dá o seu like, né? Dá uma curtida. E estamos aqui para a próxima. Vamos colocar uma música em encerramento. Obrigado pela participação, gente. Até a próxima. Até o próximo vídeo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto